Tanto esta sociedade cheia de farsas, quanto os criminosos que exercem seu poder em nome de pequenas travessuras, todos são alvos do meu expurgo. Tudo pelo bem de uma sociedade melhor. Essa é a história de um homem que já transitou em sua vida por caminhos bons e ruins, que conseguiu enxergar através de suas experiências uma sociedade doente, e que assim criou seu próprio ideal. Começa agora a história do que uns chamam de vilão, outros de vigilante e até de anti-herói. Um homem cuja presença quebra espíritos, e cuja individualidade os paralisa de medo e terror. Seu nome é Sten. Shizome Akaguro, como já foi chamado no passado, tinha uma admiração muito grande pelo legado do herói número 1, All Might. O símbolo da paz inspirou Shizome a se tornar um herói como ele, então o jovem entrou em um curso de heróis profissionais privado, diferente da U.A. Porém, ele se desesperou e se encheu de um vazio quando viu que a maioria dos seus colegas estavam no curso para se tornarem famosos e ricos como heróis renomados no futuro. Vendo a deturpação do real significado de ser herói, Shizome abandonou o curso após o seu primeiro ano. Assim, Akaguro criou sua própria ideologia, chamada de Renascimento dos Heróis, que tentou pregar através de discursos e oratórias nas ruas, mas o jovem não foi ouvido. Pouco menos de 10 anos após sair do curso de heróis, Shizome percebeu que suas palavras não eram suficientes, então ele decidiu agir para criar seu mundo de ideologias heróicas ideais. Nesse tempo, seus pais morreram por razões desconhecidas, mas as suspeitas não apontam para o envolvimento de Shizome. Agora adulto, o homem solitário estudou e treinou sozinho a arte do assassinato, para que suas palavras fossem ouvidas através de ações por toda a sociedade. Como um vigilante chamado Stand Hall, Shizome passou a caçar vilões e cobrir os erros de heróis. Apesar de Stand Hall começar a estabelecer sua fama e ideologias que ele via, não era o suficiente. Além dos vilões que ele assassinava, os próprios heróis estavam colaborando mais ainda para levar a sociedade à sua ruína. Então, Shizome começou a transitar entre os dois lados, colaborando com uma jovem vilã em ascensão que distribuía drogas de individualidades e matando alguns jovens em seu caminho. Um dia, Stand Hall foi confrontado pelo trio principal da série vigilante, Knuck Duster, The Crawler e Pop Step, e o líder Knuckle enfrentou o usuário de sangue no Shizum, quebrando seu nariz e obrigando Shizome a recuar com discursos sobre seus verdadeiros vigilantes e seus deveres. Sua derrota não foi completa, pois a partir daí, Shizome Akaguro pôde notar que dos mais altos aos mais baixos níveis os heróis esperavam por algum tipo de recompensa ou compensação por seus atos. Mas ele pensava diferente. Para Shizome, as únicas pessoas que merecem dignamente o título de herói são aquelas que tem o legítimo instinto de autossacrificio, se colocando de prontidão a salvar toda e qualquer pessoa, sem nada que possa impedi-las e sem nenhum benefício esperado. A partir daí, sua purgação se iniciou, matando diversos heróis profissionais e espalhando sua ideologia de renascimento dos heróis, matando todos aqueles que sujassem esse cargo e buscando uma sociedade de verdadeiros heróis. Assim, nasce o assassino de heróis, Sten. Depois de ter assassinado 17 heróis e ter deixado 23 com ferimentos graves, Sten aparece no arco de festival esportivo da Iuei, confrontando Ingynion, o irmão de Tenya. O vilão deixa claro sua ideologia de renascimento enquanto larga o herói à beira da morte em um beco, dizendo mais uma vez que o único digno do título de herói é o All Might, e só ele deve ficar vivo para que os novos heróis verdadeiros surjam. Quando Sten sobe novamente até o telhado para procurar por novas presas, Kurogyro o intercepta, e faz a proposta de uma reunião entre o assassino de heróis e a liga dos vilões, posteriormente os teleportando de lá. A reunião entre Sten e Shigaraki Tomura não vai nada bem. Além de uma rápida luta entre os dois, o assassino de heróis questiona Tomura sobre seus ideais, e o mesmo diz que pretende matar All Might e destruir tudo que ele não gosta. Apesar de reconhecer o poder de Shigaraki o desejo igual dos dois de mudar a realidade, Sten também faz questão de mencionar a postura infantil de Shigaraki, querendo derramar muito sangue sem um real motivo. Por fim, Sten diz que deixará o jovem vilão viver para que ele possa desenvolver suas habilidades e pensamentos, mas ele exige ser teletransportado para Rosso novamente. Em cada uma das cidades que Sten atacou, ele tinha matado pelo menos quatro heróis profissionais. Então, depois de deixar em Guinion à beira da morte, ele continua seu trabalho, preparado para matar o herói Native. Porém, ele é interceptado por Tenia, que tenta atacar o vilão. No primeiro momento, Sten diz para o garoto ir embora, mas depois que percebe que ele está lá por vingança, o assassino decide se livrar do menino, que seria só mais um herói deturpado na sociedade, já que ao invés de ajudar Native, que tinha mais chances de ser salvo, Ida ficou cego pela vingança do seu irmão. Aqui, Sten revela sua individualidade a Tenia, a coagulação do sangue. Essa quirk permite que Sten paralise seus alvos, cujo sangue tenha sido lambido pelo assassino. A duração da paralisia depende do tipo sanguíneo do alvo, podendo durar até oito minutos ao máximo. Então, quando Sten está prestes a matar o jovem herói paralisado, Izuku Midoriya chega no exato momento o golpeando e surpreendendo o vilão com a sua convicção. Sten e Deku travam uma pequena batalha com o jovem utilizando 5% do seu One for All, mas é brevemente superado por Sten por ser mais experiente. O assassino pretende deixar Midoriya de lado para viver e então matar Ida, porém, Shoto Todoroki chega para ser o terceiro jovem herói para derrotar o vilão em ascensão. Usando a vantagem numérica e o trabalho em equipe ao seu favor, os três jovens heróis conseguem descobrir como a individualidade de Sten funciona e derrotar o vilão através de uma estratégia de combate mista, com a velocidade de Tenya, os golpes corpo a corpo de Deku e os ataques de gelo e fogo a distância de Todoroki. Dessa forma, os jovens deixam o assassino de heróis inconsciente e ainda salvam o native que estava incapacitado de lutar. O grupo de heróis vai embora tendo deixado Sten atado, mas eles percebem a movimentação da liga dos vilões e seus nomos por perto, quando um nomo alado segura Izuku e foge com ele. Retomando sua consciência, Sten acorda e rapidamente toma gotas de sangue do nomo, que espirraram nos pro-heroes. Dessa forma, ele paralisa e mata a criatura e salva Midoriya, reconhecendo o garoto como digno pelas suas ideologias de All Might e permitindo que ele viva mais um pouco. Apesar dos danos extremos em seu corpo, Sten se prontifica a lutar contra os heróis profissionais que o cercam, proferindo as palavras de suas ideologias e deixando os heróis trêmulos de medo perante sua vontade assassina. Apesar da sua vontade inabalável, Sten desmaia após sua costela quebrar e causar uma hemorragia interna. No dia seguinte, o chefe de polícia de Rosso diz que suas fraturas e machucados são surpreendentes e que é bem difícil ele ainda estar vivo. Assim, Sten é preso e levado para a maior prisão de segurança máxima japonesa, Tartarus. Após sua prisão ser noticiada no país, Sten inspirou inúmeros jovens vilões com seus ideais, e a partir de então, a sociedade começou a sentir a mudança de uma nova era chegando. Três desses novos vilões entraram pra Liga dos Vilões, em nome de Sten. São eles, Spinner, Toga e Dabi. As próximas informações, galera, são do mangá, então estejam preparados, viu? Caso queiram saber sobre os acontecimentos completos do Arco da Guerra, vejam meu vídeo aqui passando no card e também na descrição. Dito isso, bora lá! Entre a quinta e a sexta temporadas de Boku no Hero, Aizawa teve uma conversa realista com All Might, sobre o que ele significou para a sociedade enquanto lutou bravamente como herói, e ao final da conversa, All Might diz que ainda quer viver para ver a nova geração. Aizawa encerra a conversa então, dizendo que seu encontro com Sten em Tartarus foi adiado por um motivo desconhecido. Ao final da Guerra de Libertação Paranormal, All For One usando o corpo de Shigaraki Tomura e alguns nomos semi-high-end, destrói completamente a prisão de Tartarus, libertando os maiores vilões que poderiam existir no Japão. Entre eles estavam por exemplo Muscular e Sten, que ao ser libertado, escolhe seguir seu próprio caminho ao invés de permanecer ao lado do símbolo do medo. Sten ri enquanto encontra uma nova lâmina, percebendo que a sociedade quebrada começou a se questionar sobre os heróis assim como ele queria, então ele pode continuar o seu trabalho de renascimento. Porém, como seu último ato, Sten reaparece no capítulo 317 de Boku no Hero, observando a relação entre Deku e All Might de longe, enquanto o jovem Midoriya voa para longe, dizendo que não precisa mais que All Might o siga, e por fim abandonando seu mestre. Sten estaria ali vigiando os passos de Midoriya há algum tempo? Será que ele estava vigiando All Might, já que sua admiração pelo símbolo da paz já foi mostrada anteriormente? Ou será que Sten estaria ali para matar seu símbolo? Essas perguntas ainda não foram respondidas, mas considerando a cara reflexiva de Sten e que suas ideologias sempre tendem a mudar conforme suas experiências, eu diria que o assassino de heróis pode estar ali para ganhar uma nova importância na obra. Possivelmente, Sten será um dos que passará por uma redenção, ajudando Deku e o símbolo da paz a reerguerem a sociedade de uma forma justa e verdadeiramente heróica contra o temido símbolo do medo Shigaraki Tomura. Assim, Sten e suas lâminas cumprirão seus verdadeiros propósitos e verão seus sonhos se concretizarem em um novo amanhecer, trazendo pelo símbolo da esperança, Deku. E aí galera, gostaram da história do Sten? Boku no Hero conversa muitas vezes com a sociedade da vida real e o Kohei Horikoshi gosta de mostrar isso em seus personagens. Alguns dos vilões e anti-heróis são os personagens mais interessantes de My Hero Academia, porque eles fazem a gente refletir sobre como os heróis agem ou deveriam agir e se o mundo de Boku no Hero está realmente em paz, muito parecido com o nosso próprio mundo. Espero que tenham gostado da... Eu espero que tenham gostado, minha gente. Escrevam aí quais as próximas histórias vocês querem ver aqui no canal. Eu vou indo nessa então. Pela Era na Voz é nóis, um beijão lindões e lindonas e falou! Plus Ultra! Tamo junto!